Fia-se奏. Minha foto é baluca Minha foto é baluca Minha foto é baluca Minha foto ADUDA A SUJASJA AP동 rés IMASEM P Comics Minha foto é baluca Minha foto é baluca Minha foto é baluca carries Minha vó da maluca! Eu tô no antigo lixo, a casa da chuva e o chuva. Minha vó da maluca! Minha vó da maluca! Com os joveiros, e dorme na rua. Minha vó da maluca! Minha vó da maluca! Eu tô maluca, se ela não sabe que eu tô maluco. Minha vó da maluca! Só tem cega a culpa! Minha vó da maluca! 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 Minha César, o de jogo, minha gelos e a sua Minha bota na luta, minha bota na luta Eu roubou todo isso, eu compregoi da chuva Minha bota na luta, minha bota na luta Minha bota na luta, minha bota na luta Minha bota na luta